Para ficar por dentro de todas as notícias do Atlético em um só aplicativo, baixe agora mesmo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você pode estar baixando gratuitamente no primeiro link da descrição. Salve, salve, nação atleticana! Sejam muito bem-vindos ao canal Galo Tube. Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais um vídeo especialmente para você. Hoje vamos falar sobre as carências do elenco do Galo, que pouco a pouco vem sendo reformulado para 2020. Algumas saídas já foram confirmadas, como é o caso de Luan, como é o caso de Leonardo Silva, Xelvânio, Elias e também o goleiro Wilson. Enfim, vários outros jogadores também estão próximos de deixar o Atlético liberados para procurar outro clube. Temos aí o caso do Vinícius, temos o caso do Ricardo Oliveira e também o Maicon Bolt. A lista de dispensa é enorme e o presidente prometeu de 2 a 3 reforços de peso e também de 2 a 3 contratações pontuais, que se somada aos jogadores que vão subir da base para o profissional, como são os casos de Guilherme Cartilho, Léo Grígio, Bruno Silva, Bruno Michel, entre outros, devem formar o elenco do Galo para a próxima temporada. A situação me parece tranquila. Temos aí o titular, Clayton, que hora e outra é convocada para a seleção olímpica, mas o Vitor já voltou, inclusive, contra o Internacional, mostrou que vai dar trabalho para reconquistar a posição de titular. Além de Clayton e de Vitor, temos também a recuperação do Michel, que está próximo, e também do outro goleiro da base, o Wilson. Na lateral direita já temos o Patrick, temos o Guga, que deve ser negociado, mas o Atlético contratou o Mailton. Contratação parecida com a que o Atlético vem fazendo nos últimos anos, pegando jovens valores, jovens promessas, dando sequência e vendendo na outra temporada. Na lateral esquerda temos aí o Fábio Santos, temos aí o Lucas Hernandes e o Hulk. Este último deve ser liberado para procurar outro clube, então ficaremos aí mesmo com o Fábio Santos, com o Lucas Hernandes, e o Atlético cogita reintegrar Danilo Barcelos, que estava emprestado para o Vasco, ao elenco para a próxima temporada. Então, como apurei aí com o Lucas Tanaka do Fala Galo, o Atlético não deve fazer investimentos aí na lateral direita, nem na lateral esquerda do Galo. Já na zaga, a não renovação de contrato do Léo Silva abriria uma brecha natural para uma contratação. Porém, o Atlético pediu a Botafogo a volta do zagueiro Gabriel, e caso não haja nenhuma venda, ficaríamos aí com o Hever, Igor Rabelo, Iago Maidana, Gabriel e Léo Grigi, que conforme eu disse, deve subir para os profissionais do Atlético na próxima temporada. Na sua opinião, qual seria a dupla de zaga ideal para 2020? Posição carente na temporada de 2019, a volância do Galo deve ser alvo de reforços para a próxima temporada. O Atlético já monitora há algum tempo o nome de Gregory, o nome de Alex Santana, e no momento temos apenas Jair, Zé Welleson e Ramon Martínez. Caso se concretize a subida de Guilherme Cartilho para os profissionais e a recuperação total de Gustavo Blanco, teremos opções interessantes para formar o meio campo na volância do Galo, porém, apenas Jair é unanimidade. Ou seja, mesmo recheado de opções, o ideal seria que chegasse pelo menos um nome para assumir a titularidade do Galo, já que Jair deve ser titular absoluto do time do Galo em 2020. Na sua opinião, deixa aqui embaixo para mim qual é a dupla de volantes preferida para a próxima temporada. Estamos chegando na melhor parte, que é o meio e ataque. Então, antes que termine o vídeo e você se esqueça, gostaria de te lembrar de deixar aquele like no vídeo, que é muito importante. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Dessa forma, você não perde nenhum conteúdo postado aqui no canal, beleza? Meio campo do Atlético vem sendo uma das posições mais carentes nos últimos anos. Atualmente, contamos com o Cazares e no banco de reservas temos o Vinícius e também o Bruninho. O equatoriano, em 2019, já tem 10 gols e 10 assistências com a camisa do Galo. Vinícius tem 7 gols e 2 assistências. Bruninho, nas poucas oportunidades que teve, ainda deixou o seu gol. Mesmo com bons números na temporada, o Atlético sofreu com a irregularidade de Cazares, que alternava bons e maus momentos. Nos melhores momentos, fazia grandes jogadas, assistências e gols. Em outros momentos, sofria com casos de indisciplina, chegava atrasado em treinos. E vale lembrar, jogador tem contrato com o Atlético apenas até dezembro da próxima temporada. Então, em junho, ele já pode assinar pré-contrato e sair de graça no fim do próximo ano. Então, seria importantíssimo para o Atlético conseguir uma renovação com ele, ou então uma venda. Até para não perder o jogador de graça no final da próxima temporada. No caso do Vina, a princípio, ele não faz parte dos planos da diretoria para a próxima temporada. O jogador já despertou o interesse do Botafogo, que ficou próximo de fechar a sua contratação por empréstimo. Porém, o jogador e o seu agente estão pedindo um aumento, que está impossibilitando nesse momento, que ele vá para o time carioca. Como o Bruninho ainda necessita de evolução e de mais sequência no time alvinegro, o Atlético se vê obrigado a investir nessa posição que é de suma importância no elenco alvinegro. Avançando um pouco mais para as pontas, para os atacantes dos lados de campo, já temos a venda concretizada do Luan para o time japonês. Tem também time norte-americano interessado no chará. Michael Bolt já foi liberado para procurar outro clube. E até o momento, apenas a contratação do Dylan Borreiro, jovem que ainda é uma aposta do time colombiano do Santa Fé. O jogador que está próximo de completar 18 anos, chega com estado de aposta. Pois é um jogador recém-formado das categorias de base do Santa Fé, já vinha jogando para o profissional, porém vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro. E a gente já viu que os últimos gringos contratados demoraram muito para se adaptar ao futebol daqui. Com as prováveis subidas de Bruno Michel e Bruno Silva para o elenco profissional do Atlético, o Galo ficaria recheado de apostas e apenas o Marquinhos como provável titular absoluto. Se tem uma posição que o presidente prometeu reforço de peso e teria que investir, é a posição dos atacantes, é a posição de lado de campo. E para fechar a nossa lista, temos aí a camisa 9 do Galo, que depois de ter sido honrada por Diego Tardelli, Guilherme, Lucas Prato, entre outros, vem sofrendo nas mãos de Ricardo Oliveira, de Santos e Companhia Limitada. É bem verdade que no primeiro semestre, o centroavante do Atlético fizeram muitos gols. Ricardo Oliveira fez 14, Alejandro fez 13. Porém, depois da Copa América, esse número despencou e o Atlético se vê praticamente obrigado a trazer urgentemente um camisa 9 para resolver, de uma vez por todas, esse problema que ano após ano é a camisa 9 do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Estamos ao final do vídeo e eu gostaria de pedir você para deixar a sua opinião aqui nos comentários. Para você, qual é a posição mais carente do Atlético? Desses 4, 5, 6 reforços que devem chegar conforme o nosso presidente, para qual posição você contrataria primeiro? Não se esqueça de deixar um like no vídeo, que é muito importante. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Dessa forma, você não perde nada que acontece nos bastidores do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho